Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Bom pessoal, vamos a uma notícia, que é claro, vem através de uma ação de uma pessoa doente da cabeça, e ao que me parece, e eu preciso da ajuda de vocês aqui, para raciocinar dentro da notícia que a imprensa está transmitindo para a gente. Porque logo de cara essa notícia já é bem contraditória. Logo no começo a imprensa disse, através da polícia da Suíça, que o agressor não estava usando a serra elétrica. Mas as pessoas que foram agredidas, e as pessoas que viram esse doente mental, talvez seja aí da religião muçulmana, e talvez a imprensa esteja acobertando esses fatos, porque não é a primeira vez que isso acontece, até que o Estado Islâmico assuma a autoria do crime, a imprensa acoberta. Então a notícia é a seguinte, mais um ato de barbaridade. Ataque com serra elétrica deixa feridos na Suíça. Diz imprensa. A polícia fala uma coisa e as pessoas falam outra. Se as pessoas estão dizendo que um cidadão, quer dizer, cidadão caramba, um doente mental da cabeça, que não é civilizado, que não tem amor ao próximo, e que com certeza, com certeza, não sei, imagino eu, então é a minha verdade, não é a sua, é a minha verdade, é o que eu acredito. A imprensa está acobertando atentados terroristas, causados pela cultura terrorista dos muçulmanos. Será que é isso que a imprensa está fazendo? Bom pessoal, se aqui nesse canal, você que acompanha esse canal, através dos vários vídeos que eu faço aqui, mostrando que o anticristo, ele surgirá dos muçulmanos, ele surgirá, será apresentado pela religião muçulmana. Por que que vocês acham que a polícia, a imprensa, todo mundo vai começar a proteger o terrorismo muçulmano? Aquele muçulmano que odeia cristão, aquele muçulmano que odeia Israel, é aquele muçulmano que odeia as pessoas civilizadas. Por que vocês acham que a imprensa vai proteger? Porque assim, o reino do anticristo, será dessa forma. Perseguir os cristãos, e aí é de todas as denominações religiosas, perseguir todo o que não for muçulmano. todo o que não for de acordo com a ideologia do anticristo. Anticristo. Qual que é a religião que é anticristo? O islã. Então, essa notícia aqui, que já no começo, nos mostra que ela é bem contraditória, porque a polícia manda uma nota totalmente diferente do que as pessoas presenciaram. A polícia afirma que o agressor não estava usando uma serra elétrica. Mas as pessoas, inclusive duas, estão gravemente feridas por causa deste louco, deste doente mental fanático. Aí é uma opinião minha, porque a notícia imprensa não mostra isso, não fala isso. Se o cara é muçulmano, se o cara é de alguma religião, se o cara é doente mental, não. Mas, diante dos vários fatos que vêm acontecendo anteriormente, eu entendo, para mim, que isso é um atentado terrorista. O sujeito pega uma serra elétrica, entra no comércio para matar a pessoa, como se fosse Jason. Isso é um filme agora? Hã? Quer dizer, a vida das pessoas, a vida das pessoas não está valendo mais nada. E é onde entra vários trechos da Bíblia que no fim dos tempos, o amor das pessoas iria, quer dizer, já está frio. Já está como se estivesse dentro de um freezer. 5 pessoas ficaram feridas no ataque no centro da cidade de Schaffhausen. Desculpe a pronúncia. Se estiver certa ou não, me perdoem, tá? Na manhã dessa segunda, polícia não confirma qual foi a arma utilizada pelo agressor. Olha só que contradição. O que parece isso para você? Que estão tentando omitir a verdade que aconteceu neste caso. Em vários outros casos que antecederam este acontecimento. É impressão minha? Essa contradição, será que é impressão minha? Será que eu estou enganado? Que a polícia está tentando acobertar algo que ela não quer mostrar para o mundo? Não sei. Me parece que é a verdade. Me parece que a intenção é realmente essa. Proteger a verdade dos fatos. Será que o cara é um muçulmano? Será que o cara é um fanático terrorista muçulmano? É o que me parece. Isso é uma opinião minha. Para mim, a imprensa está ocultando a verdade porque nós estamos no fim dos tempos e a imprensa vai proteger o terrorismo muçulmano. Como já está fazendo. Um ataque em Schaffhausen, na Suíça, deixou ao menos cinco feridos na manhã desta segunda-feira, dia 24. Hoje, 24 de setembro de 2017. Dois feridos estão em estado grave. O autor do ataque estava armado com uma serra elétrica. Segundo relatos da imprensa internacional. Mas a polícia não confirmou a informação. Bom, se a polícia chegou no local, viu que o autor do crime desse louco fanático estava com uma motosserra na mão e ela não passa a verdade dos fatos, o que isso significa, pessoal? Hã? ocultação da verdade. Estão tentando proteger algo que a sociedade precisa saber. E, infelizmente, atitudes como essa vão aumentar. Porque nós estamos no fim dos tempos, nós estamos muito próximo da volta de Cristo e tudo que for aliado ao anticristo, a imprensa vai ser obrigada a proteger os fatos. com muitas mentiras para que cristãos, judeus e todos os não-muçulmanos sejam perseguidos e mortos. Mas vocês da imprensa, vocês da polícia, de todo mundo que estão diante deste protecionismo, vocês pagarão um preço alto por isso. Não aqui na Terra. aqui na Terra, vocês serão aliados do anticristo pelo medo, pelo orgulho, até mesmo pela adoração ao anticristo. Medo de perder o emprego, tudo por conta em não dizer a verdade, tudo por conta em não ser honesto com o próximo. Então, pessoal, raciocinem comigo. estão ocultando algo diante deste fato? A minha opinião é, sim, estão ocultando fatos diante deste caso. Porque não é possível. A polícia chega no local, vê o suspeito com a arma na mão, a imprensa internacional e as pessoas que estavam lá dizem que o cara estava, esse louco doente mental fanático religioso, que é o que eu acredito, que a polícia está protegendo, diz que não confirma qual foi a arma utilizada pelo agressor. Brincadeira, não é verdade? Hã? Estão tirando com a nossa cara como se a gente fosse palhaço, meu. Hã? é ridículo isso. Bom, pessoal, a notícia está aí na descrição do vídeo. Se você quiser ler ela na íntegra, é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo. Beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e fiquem espertos, pessoal. Fiquem espertos, porque isso vai ser constante. Vai ser constante. Os dois fatos, tá? A tentativa de enganar o povo e mais atos terroristas como esse vão começar a ser protegidos pela imprensa, inclusive pela polícia. É isso aí. Grande abraço e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.